Bem-vindos ao JuJuices, e hoje teremos um review do mod mais falado dos últimos tempos, o Vapurester Revenger. Bem, aqui estamos vendo o Revenger, essa é a versão com 5ml, dá pra ver aqui pela etiqueta na caixa, e é a cor Rainbow. Abrindo aqui a caixa, aqui vai ter o carregador, que não vai estar aqui, porque eu esqueci meu trabalho, e também aqui dentro vai estar os manuais, e a sua garantia. Que não vai fazer nenhuma diferença, porque afinal você comprou no Brasil e aqui o produto não é legalizado, enfim, enfim, enfim. Essa garantia não vai valer muita coisa, mas você pode pelo menos ver que o produto é original. Aqui de volta, bonitinho. E aqui dentro vai estar o mod, aqui vai ter uma coil extra, que não está aqui, porque eu já usei as duas coils que vem com esse lindão, e já tenho mais duas caixas aqui de coils. São a GT Cores. Ele vai vir com duas coils que estão aqui, que eu já usei, mas eu vou mostrar. Ele vai vir com uma coil GT8 e uma coil GT4. As duas são de 0.15, a GT4 vai ser de 30 a 70 watts, e a GT8 vai ser de, foca de câmera, de 50 a 110 watts. Como podem ver aqui. Essas duas já estão bem utilizadas, como vocês podem ver, já foram para o saco. Agora vamos para o mod. Esse aqui, por exemplo, vocês podem ver que esse mod, eu já uso dois há um tempo, e não dá para perceber na câmera, mas ele risca muito fácil. Então, eu recomendo que vocês coloquem uma capinha, comprem uma daquelas capinhas celulares, película de celular, e cortem para colocar aqui, porque ele risca muito facinho. Depois de um tempo eu comecei a anotar os risquinhos que tem, os pequenos riscos que aparecem. E eu recomendo vocês não levarem ele na mochila solta ou coisa assim, porque ele risca muito fácil. Agora, você pode ver, para você colocar as baterias, ele vai precisar de duas baterias 18.650. Eu sempre tenho um problema para abrir. E ele é... De... Ah, é burra. Eu não vou falar errado. Ai, eu vou ter que editar isso. Ai, eu não consigo abrir o mod. Pronto. E ele é de imã. Vocês podem ver aqui, que eu quase não consegui abrir. Ele tem a roupa bonitinha aqui dentro. Um rainbow, pelo menos, uma das outras coisas. E aqui você vai encaixar duas pilhas 18.550. Meio simples. Eu tenho duas aqui. Rosas para combinar com o mod. Que são as Sony 30Q. 3.000Watt. 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 Burra. E... Você vai colocar o lado positivo. Esse lado. E o lado negativo. Outro lado. Esse é o lado negativo. E esse é o lado positivo. Se você é novo e não conhece. As duas aqui dentro. Para ligar o mod. Você clica cinco vezes. Um, dois, dois, quatro, cinco. Que legal. Ele vai aparecer logo. No controle de potência. A potência. Ela vai estar no high. E vai estar... Eu deixei o meu em 80W. Isso aqui. Fui eu que fiz. Mas... Você pode ver que ele vai do... Eu acho que do 5. Do 5 isso. Do 5 até o 220. Que é até o mod de potência. Claro que raramente você vai usar tanto assim. Eu prefiro usar mais ou menos por... Dependendo da qual é, obviamente. Mas... A minha preferência é usar ele entre 70 e 80 graus. Sendo assim. Vamos passar para o próximo modo. Que é o modo de temperatura. Você vai ver aqui. Que no modo de temperatura. Ele vai estar mostrando em Fire High. Se você... For até o fim. Ou até o máximo. Ele vai vir para centígrados. Que se você quiser usar o controle de temperatura. É o que você vai querer. Porque... Quem usa Fire High. São os americanos. Aqui você pode ver. Que mostra... O... A potência. Aqui vai mostrar... Ai... Ele foi corrido. Tá vendo? Ele está mostrando aqui. O... O dia que está errado. Que eu... Não consertei isso ainda. Mas vamos mostrar como fazer isso. E... A hora. Aqui. Vai mostrar... O tipo da coil. Que você vai estar usando. Que é... Aqui por exemplo. A stainless steel. E... O... O... A resistência da coil. Aqui em cima. Aqui vamos passar para o níquel. Que é também o tipo da coil. Titânio. E o M1. E o M2. Que são os modos customizados. Que você pode fazer. Eles como quiser. A potência. E... A... No que for possível. Você vai customizar. Esses dois modos. Aqui temos o Bypass. Que é o modo... Mecânico. Que não vai ter controle dos... Todos os controles que esse modo tem. Que por exemplo. Esse é o mod regulado. Ele regula tudo para você. Para não acontecer nenhum acidente. Se você for para esse modo. Que é o Bypass. Você não vai ter nada disso. Então... Se for para usar um mod mecânico. Melhor... Já comprar um mod mecânico. Que é mais barato. Geralmente. Não se for aqueles mods mecânico chiques. Etc. Mas geralmente. Os mods mecânicos são... Mais... Perigosos. Então se você é novo. Provavelmente. Você não deveria usar esse modo. E aqui temos os system settings. Com 3 cliques. Você entra no system settings. Você tem aqui a... O power mode. O controle de temperatura. Time set. Que vai ser... Você vai colocar a hora. Você vai entrar aqui. Segurar o botão. E você vai ter... Você vai poder colocar a data. A hora. E se você quer em números. Ou em ponteiros. Eu... Prefiro em números. Porque... Eu não sei ler relógio de ponteiro. É... Não me pergunte. Então eu vou deixar assim. Em números mesmo. Depois eu adito a hora. Default vai ser para você voltar o mod. A... Todas... As configurações que ele tinha. Quando ele chegou. Ou seja. Quando ele está novinho. E foi. Aqui. Você vai ter o smart on e off. Que é para você. Desligar ele. Automaticamente. Depois de algum tempo. Que não esteja sendo usado. Se você clicar aqui. Você vai ver que ele está desligado. Mas você pode desligar ele. E colocar. Quando ele... Se ele ficar muito tempo. Ido né. Ele desliga. Mas eu sempre deixo em off. O time out da tela. Que vai ser. Quando. A tela vai desligar. Aqui temos. 15 minutos. Mas 15 minutos. Tá muito tempo né gente. A gente pode deixar tipo. 2 minutos. Sei lá. 60 segundos. Tá bom. Tá ótimo. Aqui temos. O brilho da tela. Você pode também. Entrar aqui. E escolher. Quanto de brilho. Você quer. Eu sempre deixo o brilho. No máximo. Porque. Geralmente. O sol. Apaga tudo. Então. Eu prefiro que ele esteja. Muito. Brilhoso. Do que pouco brilhoso. Aqui temos. A contagem de puffs. Que eu deletei a minha. Há pouco tempo. Deus. Só tem 3 ali. Mas. Você pode resetar. A hora que você quiser. E. Ele volta para 0. O máximo. É 999. E. Se você não. Reseta. Ele vai só para 999. Para sempre. Ele não. Reseta. Reseta. Não sei porque. Pelo menos o meu. Não reseta. É. Aqui no. Modo potência. Você. Provavelmente. Vai querer colocar. No normal. Em vez do high. Que ele vem no high. No. De fábrica. Eu não sei porque. Ele vem no high. Automaticamente. Isso. É meio idiota. E aqui. Temos. O modo. Temperatura. Com. Controle de temperatura. Você pode. Mudar. A potência. Do modo temperatura. E. Já. Vimos. Que. Vamos sair. Taran. E. Aqui. Voltamos. Para. A potência. Eu. Vou colocar. Oitenta. Acho que. Tá. Aqui. E. Vou. Deixar ele. Aqui. Para. Mostrar. O. Atomizador. Como. Falei. Ele. Vai vir. Com. Um. Apoio. Extra. Aqui. Que. São. Essas. Duas. Que. Essa. Aqui. Na caixa. No plasticozinho. E. A gt8. Vai vir. No mod. Que. Eu. Também. Já usei. Agora. Eu. Estou. A gt6. Estou. Com. A gt6. Que. Ela. Vai. De. 40. A 100. E. É. Melhor. Entre. 70. 90. Que. O. Eu. Prefiro. Usar. Então. Essa. A gt6. a gt6. Eu. O. Uma. Uma. Um. Uma. 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 Da. Em. Uma. 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 Partezinha de baixo Ela fique aqui Não dentro daqui Que é o melhor Mas se ela ficar aqui dentro Não se desespere, vai ser um pouquinho mais difícil de tirar Mas você pode pegar um pedacinho de papel Não papel higiênico Você pega papel toalha de cozinha E você segura ela por aqui Não por aqui Porque isso aqui, ele gira Eu não tô conseguindo girar agora Mas ele gira E se você ficar girando, ele vai girar E isso não vai conseguir girar agora Então você tem que segurar ele por aqui Pra poder desrosquear Você também pode trocar a drip tip Por uma qualquer que você tenha em 510 Já que ele vem com um adaptador Se você vê aqui dentro das pecinhas Vem vários O-rings Vem um Vap Bandzinho Que eu nunca usei Olha só, nem sabia que tinha E vem um adaptador de drip tip Pra você colocar no lugar dessa aqui Mas eu não vou fazer isso Porque eu gosto muito dessa Pra remover a drip tip É só você segurar Se ficar difícil pra você Você pega uma luva de plástico E usa ela Por que eu gosto tanto dessa drip tip Ela tem um Anti-speedback Que deixa Qualquer daqueles estalinhos De Juhisi Que ficam um pouquinho mais quentes Que vem pra sua Pra sua boca Ela meio que Para eles Então Fica bem mais tranquilo de usar Na minha opinião Vamos colocar a coil E fechar O tanque Aqui você pode ver A saída de ar Que ela é meio durinha Então Mas eu gosto disso Porque quer dizer que ela não sai com facilidade Aqui ele está totalmente fechado Meio aberto E 100% aberto Eu costumo deixar Sempre aberto Nesse 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 Aqui você coloca E E Isso é pronto pra usar É só colocar o juiz Pra colocar o juiz Gira a tampinha Coloca o juiz aqui dentro Fecha a tampinha Espera Se a coil for nova Você tem que esperar Pelo menos 5 minutinhos Pra dar tempo Do juiz Entrar na coil Se você não fizer Nenhum preparamento Que é pegar a coil E você Coloca o juiz Diretamente nela Em vez de colocar No tanque Mas se você tiver Com preguiça Você enche o tanque Deixa ela parada 10 minutinhos E pode evaporar A vontade Após Montado Corretamente E Dado O prep na coil Ou Deixado O juiz Que eu vou colocar aqui Mas não se coloca É bem fácil De colocar o juiz Nele Assim Aqui eu tô usando O novo sabor Da Arkane Que é o Holy Nuts Muito gostoso Vamos Dar uma Bocadinha Porque sempre fica Um minutinho Saiu de fora Porque eu sou Muito incestrada E coloca o juiz Mas eu acho que Todo novo Nunca fica Perfeito Mas Está E Depois que você Colocar o juiz E isso Se você não preparar Sua coil Antes É bom Você deixar Ele esperando Por pelo menos 5 minutos Para poder usar Então Feito isso Está pronto O que eu gosto Muito desse mod É que ele É muito Ergonômico Ele segura Muito bem Na sua mão Não é que nem Por exemplo Um drag Ou Aqueles mods Quadrados Que Você sente As pontinhas Dos mods Não que isso Seja ruim Você consegue Usar o mod Mesmo que ele Tenha as pontinhas Mas Ele encaixa Perfeitamente Na sua mão Ele também Ele é um mod Bem grande Aqui Então você pode Colocar vários tipos De atomizadores Diferentes Que não vai ficar Passando para fora Do mod Nem esse tipo De coisa E O sabor dele É muito bom Claro que Não é Tipo Não é o sabor Que vem de uma RTA Mas Uma RTA Feita direito Mas se você É novo No vapor Você não sabe Montar Uma coil Ou entrar direito Esse É um ótimo Modelo Para você Upar de nível Do seu Ijust Ou do seu Ego É isso aí E bom vapor Para vocês